Vou levar presente pra madrinha Niverdela. Seu pimp não acabará live tão cedo ou go de noite. Nois chat. Mandou um feliz aniversário pra madrinha, viu? Todo mundo mandando parabéns aí pra madrinha do Ney, rapaziada, por favor. Nossa, sei lá, mano. Ficou louco? Leona da Tano AP Noia. My bad. Nossa, cara estartou o bagulho ali pra mim. Ah, não. Ué, cadê o Blue? É, sério que o Blue foi até lá, velho? Ah, vai tomar um cu, velho. Pô, vou falar pra vocês que eu fiquei triste, hein, mano? Ah, bichos. Que money? Que money? Oh, olha só. Skarner. Jogador caro demais. Jogador de Skarner. Puta que pariu. Um bilhão de dólares pra ter no time um jogador caríssimo desse. Heróizinho bom. O cara parou no tempo. Pô, deveria ser preso esse cara. Alguém denuncia. Você viu que o Chaco vai ser bufado? Vi, vai ficar roubadaço. Completinho. Já tá o herói mais roubado do pet. Com esse buff aí. Nossa, vai quebrar o jogo. Cinco de dano por segundo. Esse cara aí da equipe da Riot é... É... Como é que chama? Ele é nem Chaco. Só pode. My bitches. Yeah, money. Só mata esse filho da puta aí. Aí, eu gostei. Vamos de novo. Dive no bobo. Vou roubar o Double Golem. Eu sou ladrão. Nossa, que filho da... Tá lá, meu Deus. Caralho, o cara esmaiou. Oh, meu amigo. Eu quero XPzinha. Pra poder matar esses carnêbobos que veio me zaralhar. O cara é chato. Parece que tá fidando. Estartei, estartei. Pode estartar. Cara, deixou de presente pra nós. Esse dragão bate demais, chate. Eu acabei de upar. Batei o DGzinho. E agora eu vou... Caralho, que cara bom. Ai. Mano, não tinha ward. Os caras viram smoke. Não adianta nada. Os caras não tomam o gank. Ser solado na lane. Muito dano por segundo. Kabum. Vai ter buff no chaco, sim. Agora quando você dá o quê? Do mato que o cara não tem ward, ele não vai ver a fumacinha. Essa fumacinha aqui, ó. O time inimigo não vai ver. Esse é o buff. A chuva de Pog e Champai. Isso, vai quebrar o jogo esse buff. Eu tô até vendo. O cara, ele vai gankar de um lugar que não tem visão. E o time inimigo não vai ter visão. Porque não tem visão. Caralho, que pica, mano. Mano, você é louco. Vai quebrar o jogo. Não, já é roubada sim, né? O cara vai gankar. Da onde não tem visão, o cara vê. Não tem visão, mas ele vê o gank. Agora imagina quando o cara não tiver a visão e ele não vai ter a visão do gank. Aí vai quebrar. Vai quebrar o jogo. Nossa senhora, velho. Tá maluco, velho. O jogo vai quebrar demais, mano. Vai desbalancear a fila ranqueada, velho. Mano, é muito quebrado, velho. O time inimigo não tem visão. Aí o jungler vai gankar. Ele dá a skill dele, os cara não vê. Isso é muito quebrado, velho. O certo é os cara ver o gank sem ter visão, mano. O cara roubou a porra do meu xx dele, né, velho. É muito bullshit isso. Qual o cara aqui? Nossa, flechou na boca do lobo. Nossa, eu disse Karner. Caralho. Eita, chuva de piroca. Bom jogo. Caralho, dois games de 5 min? Aí, coisa linda. Yasu Player. O que é que é W? O que é que é W? Vou dar B. Mentira, vou matar um bobinho aqui. O cara viu, mano. O cara não tinha visão dali, vocês viram? E ele viu que eu dei o quê, velho? Cara, de verdade, eu não vejo a hora da Riot arrumar isso, velho. Tá muito quebrado. Tá muito quebrado, velho. O cara não tinha visão, mas na verdade ele tinha, porque eu dei uma skill que fica invisível. Bela inteligência aí. Ah, mas faz sentido, né? O boneco tem uma skill que fica invisível. Quando ele casta a skill, o cara vê que castou a skill. É a mesma coisa que, sei lá, você tem uma skill que fica invisível e toda vez que você fica invisível, gritam. Tá brincando de esconde-esconde? Na hora que você acha o lugar, você fala, ó, me escondi atrás do armário. Faz total sentido, velho. Eu não sei porque a Riot vai mudar isso, velho. Pelo contrário, eu acho que quando o cara casta o quê, devia sair um ping no mapa, pra o cara ter certeza. Nerfaram o V-Speed, nerfaram o Dano, nerfaram o Clear Wave, nerfaram o HP. Botaram a porra do Megafone quando casta o quê. Não sei mais o que falta. Bem que agora eles vão reverter, né? Tipo, sei lá, velho. Melhor deleitar o boneco do jogo de uma vez, né? Jogo divertido. Pô, ali eu acho que tinha o Ard, foi muito longe. Deve ter formado meia jungle, velho. Deixei de formar três campos pra matar um cara que vale 100 de gold. Pim, pim, mãe tá amigão, narigão, barrigão, barrigão, boa tarde meu amigão. O barrigão foi maldade. Mãe tá bem. Mãe tá bem. Pai tá bem. Tio tá bem. Tio tá aí. Vô tá bem. Vó tá bem. Vó tá bem. Irmã não tem não. Namorada tá bem. Namorada tá bem. Cachorrinha tá bem. Cachorrinha tá bem. Tudo mundo bem. Quem não tá bem é a galera lá do time. O cara deve tá bolado, né? Uma parada que eu tenho saudade de jogar é de Master e AP, velho. Que bagulho da hora. Divertido. Eita, olha. Caralho, que GP bala. Nossa, o cara matou parado. Vou fazer um teste. É, não mato nem fodendo, né, velho? É, e ele dá uma tancada bruta. Me matei à toa. Essa aqui é real. Fazer o Drake parar de trollar. Os caras lá querem jogar o jogo. Eles acham que dá pra ganhar. Não pode trollar, não. E aí, rapaziada. Tão investindo em criptomoeda? Criptomoeda é o futuro, hein? Acabei de comprar aqui a Bitcoin. Lançou hoje no mercado. A Bitcoin, toda vez que um jogador tilta no League of Legends, ela ajuda as pessoas. Sempre que um cara tilta, ela valoriza 1% a Bitcoin. Acabei de comprar, lançou hoje. Teve uma valorização aí de 30% em um dia. Acho que se eu pular nesse aço aí, vai me dar trabalho. Deixa de ser bobo, cara. A criptomoeda é para Boomer. Boomer? O que é Boomer, cara? Não sei o que é Boomer. Boomer era o nome do meu cachorro. Esse hip-hop antigo é mó da hora, né? Mó louco. Mó good vibes. Chaco vai levar buff no 11,16, mas ainda não saiu no que é. Já saiu, já. Sabe quando você dá o quê, ó? Ó, vamos super que o time inimigo não tem visão desse mapa, desse mato. Aí eu dou o quê? Eles tão vendo essa fumacinha. A mudança é que eles não vão mais ver. Afinal de contas, eles não têm visão. Não tem por que eles verem. Isso foi uma cagada que a Riot fez no 11,15. E agora eles vão arrumar no 11,16 e tão falando que é buff. Só que isso não é buff. Isso é bom senso. Buff é quando o cara aumenta o move speed, o HP, o dano, o ataque speed, a MR, a armadura. Isso aqui é bom senso. Como você aconselha seus horários de live sabendo que seu pico de maior visualização é a noite? É só streamar. É só streamar 15 horas por dia, velho. Aí eu vou pegar todos os horários. Tá ligado? É assim que streama. Como ser um bom streamer? Cara, joga bem. Eu acho que isso é um dos motivos pela qual eu não tô pegando tanto viewer. Eu tô jogando igual um pão. Pega um pão e bota pra jogar. É eu. E pimenta jogando em 2021. Aí o que você faz? Streama 20 horas por dia. Streamou 20 horas por dia? Não dá. Uma hora os caras vão entrar e vão ver a live. E eu não streamo 20 horas por dia. Mucalol? Nem streama. Jux? Também não. Gaulei? Gauleis streama. Aí é foda, né? Gauleis é complicado. É a mesma coisa que competir com a televisão. Mano, uma hora os caras vão clicar. Vão falar. Mano, vamos ver. Tchau. Tchau.